Você viu o IBIO? Se não viu, tem que ver! Bem-vindos ao nosso canal E aí IBIO! Aqui contaremos tudo sobre a produção técnica e científica do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia e todos os serviços desenvolvidos em prol da sociedade. Vamos falar sobre nossos projetos, sobre o que fazemos em conjunto com a comunidade, sobre nossas alegrias e, às vezes, algumas tristezas. Vocês poderão ver que não ficamos fechadinhos entre quatro paredes. Como cientistas, pesquisadores, técnicos e estudantes, trabalhamos para o mundo, para todos! Eu sou a professora Flora Fernandes, geneticista do Laboratório de Genética de Populações e Evolução Molecular do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia e também sou a coordenadora da assessoria de imprensa do nosso instituto. Nós, da assessoria de imprensa, viemos para trazer boas notícias, como o Bem-te-vi. Portanto, pode apertar o botãozinho de se inscrever aí embaixo e vem com a gente! Nós temos muitas coisas boas para contar para você! Até já! Eu sou o professor Gilberto, sou biólogo, trabalho no Laboratório de Genética de Populações e Evolução Molecular do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Também faço parte da assessoria de imprensa do nosso instituto. Olá, eu sou Thiago de Sá, biólogo no IBIO. Eu desenvolvo trabalhos na área de recursos genéticos vegetais e dou suporte às coleções zoológicas, botânica e ao setor educacional do Museu de História Natural da Bahia. Sou integrante da assessoria de imprensa do IBIO, fazendo a ponte entre atividades técnicas, científicas e serviços do IBIO com a sociedade. Olá, me chamo Daniel Evangelista, sou estudante de Ciências Biológicas da UFBA e faço parte do Laboratório de Genética de Populações e Evolução Molecular da Liga Acadêmica de Vertebrados e com muito orgulho da assessoria de imprensa do Instituto. Eu sou Lina Grilo, também curso Ciências Biológicas aqui na UFBA e atualmente também faço parte da Liga Acadêmica de Evolução de Vertebrados, a LAEV. Eu também integro a equipe da assessoria de imprensa do IBIO, sendo responsável principalmente pela parte de produção e comunicação com os veículos. Muito prazer. Olá, eu sou Nadiane Santiago, curso Ciências Biológicas aqui no IBIO, na UFBA. Atualmente, como aluna de Iniciação Científica, faço parte do Laboratório de Paleontologia e também sou uma das integrantes da assessoria de imprensa, responsável pela programação e edição dos vídeos aqui para o canal. E também dou um espitaco na produção. É isso.